7. Nós tivemos também uma dupla que foi presa suspeita de tráfico. E essa dupla estava trafegando, desfilando num carrão de luxo. Olha aí, o carro importado, pra cima e pra baixo. A situação aconteceu na noite de ontem, Vila Guaíra, em Curitiba. Policiais militares estavam fazendo uma blitz na Avenida Presidente Kennedy, a principal via da Avenida Guaíra. De repente, perceberam que o motorista e o passageiro dessa BMW estavam meio nervosos dentro do carro. Eles demonstraram nervosismo quando viram ali a blitz, quando se depararam com a presença dos policiais. No carro, os PMs encontraram aproximadamente 10 quilos de droga, 10 quilos de maconha e mais comprimidos de êxtase. Segundo informações, os presos são de Paranaguá e vieram buscar as drogas aqui na capital. Os dois foram encaminhados também à central de flagrantes. Veja aí o momento da chegada deles, aí o carro com a droga, veículo de luxo, carrão. Traficante também gosta de carrão, também gosta de roupa boa, também gosta de andar com o cabelinho na régua, roupa de marca. Eles fazem de tudo, né? Para tentar não levantar suspeitas. Mas nesse caso, não deu boa. Prevaleceu o feeling da policiada aí. Muito obrigado. Vamos lá.